A letra A veio dançar e te mostrar Nomes de bichos que começam com um som A Avestruz Ariranha Ararajuba A Matou e vivi Estátua Estátua Estátua, estátua, estátua Matou e vivi Essa é uma rima bem legal Descasquei a banana E ela ganhou um avental Essa é uma rima bem curtinha Descasquei a banana E ela ganhou uma sainha Essa é uma rima engraçada Descasquei a banana E ela ficou toda pelada Essa é uma rima bem legal Descasquei a banana Descasquei a banana E ela ganhou um avental Essa é uma rima bem curtinha Descasquei a banana E ela ganhou uma sainha Essa é uma rima engraçada Descasquei a banana Essa é uma rima engraçada Matou e vivi Matou e vivi 1, 2, feijão com arroz 3, 4, feijão no prato 5, 6, falar inglês 7, 8, comer biscoito 9, 10, comer pastéis 1, 2, feijão com arroz 1, 2, feijão com arroz 3, 4, feijão no prato 5, 6, falar inglês 7, 8, comer biscoito 9, 10, comer pastéis 1, 2, feijão com arroz 3, 4, feijão no prato 5, 6, falar inglês 7, 8, comer biscoito 9, 10, comer pastéis Matou e vivi Quem será que está escondido embaixo do chapéu do Mabô? Ih, pulou! Você já adivinhou? Quem é? Quem é? Mostra pra gente, Fifi! Achou! É o cavalo! Eeeeee! 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 Eee? Qual é o instrumento musical que está tocando? Eee? Ehehe! Eeeeee! Vamos escutar de novo, mas agora com os olhos fechados. EEEE! Eeeeee! 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 Eeeeeee! Eeeeee! ELEUGAS É o berimbau! Olá, querido adulto, temos um recado pra você, inscreva-se no nosso canal, que é muito legal, e ajude Maboi de Vinha a crescer, 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 crescer.